Bom, o recado pra vocês é, preparem-se. Preparem-se porque Sampaoli já deixou claro. Vou usar a data FIFA pra treinar o time. Vão ter dois dias de folga. Flamengo com quatro vitórias consecutivas, avassalador, igual um trator. Ó, ganhou do Fluminense, passou na Copa do Brasil, goleou o Vasco, venceu o Racing não jogando bem, não. Eu vi o jogo todo no estádio, não jogou bem, mas ganhou. E ontem... Você foi ver o jogo? Foi. Não, o senhor não... Foi, levei ele no Weber, inclusive. E, além disso, venceu ontem por 3 a 0 o Grêmio. 3 a 0. Dentro do Maracanã, lotado. É impressionante. A gente sempre fala da torcida do São Paulo. Tem que falar também da torcida do Flamengo. Todo jogo, mais de 60 mil pessoas no Maracanã. É impressionante o que a torcida do Flamengo está fazendo. São Paulo é o terceiro em número de torcedores no estádio. Primeiro é o Corinthians, né? Segundo o Flamengo, ou vice-versa. Flamengo, Corinthians, São Paulo em terceiro. Eu vou pedir para a nossa produção para ver isso. Agora, o Flamengo vem botando 60 mil pessoas constantemente dentro do Maracanã. Contra o Racing foram 63 mil pessoas. Ontem, mais uma vez. E o Flamengo venceu o Grêmio num jogaço, hein? Num jogaço. Porque o Grêmio não merecia perder de 3 a 0. Teve bola na trave do Soares. Soares perdeu, pelo menos. Não perdeu, vai. Mas teve chances, três chances, onde ele quase fez o gol. Teve bola no travessão do Grêmio. Mas também teve gol perdido no Flamengo. Bruno Henrique perdeu o gol. Gabi gol perdeu o gol. Foi um jogo bonito de se ver, né, Bruno? Foi. O Flamengo jogou bem. O Grêmio jogou bem. E o resultado foi exagerado porque foi a partida. Mas o Flamengo, eu não digo que não mereceu vencer. Acho que mereceu ganhar, mas o Grêmio não merecia levar de 3 a 0. É, o placar foi exagerado, né, mas o Flamengo venceu na sua casa, fez 3 a 0. Não foi pra tudo isso mesmo o jogo. Mas o Flamengo, ele está competindo, né? O Flamengo, falei esse outro dia aqui, ele não perde algum tempo desses jogos. Alguns são muito bons, mas nem como teve o do Racing. Você mesmo falou, você estava lá. Realmente não foi um grande jogo, um jogo de domínio total do Flamengo. Foi um jogo duro. Mas é um time que está competindo. Ele não tem, assim, um brilho que já teve em outros tempos. Mas ele compete e está a 3 pontos do Palmeiras. Que, para mim, são os dois principais concorrentes ao título do Campeonato Brasileiro. Está nas quartas da Copa do Brasil. Está classificado, né, para as oitavas da Libertadores. Mesmo que em segunda ele vai para o mata-mata da Libertadores. E claro que é um candidato. Então, ele está bem. Mesmo sem jogar o máximo que pode. Acho que esse timeira pode render mais. Ele está vivo em todas as competições. Isso é muito importante. Falei disso outro dia e ontem, mais uma vez. É claro que aqueles jogadores mais talentosos do Flamengo, que são ídolos do clube, Arrascaeta, Gabigol, Pedro, Everton Ribeiro, eles ainda são muito importantes para o Flamengo. Claro que sim. Mas eu acho que esse ano está parecendo, assim, uma transição de que o Flamengo pode competir sem eles. Acho que, para ser brilhante, o Flamengo precisa deles muito bem. O Arrascaeta bem, Gabigol bem, para ser um futebol mais dominante, mais brilhante. Mas para competir, já não está dependendo tanto deles. Claro que eles são importantes. Outro Pedro fez gol, o Arrascaeta deu assistência outro dia, fez gol. O Gabigol faz os gols dele. Eles ainda são importantes. Mas antes, quando eles não estavam bem, o Flamengo nem competia. Hoje compete. Hoje o Eric Pulgar vai lá jogar bem. O Cebolinha ontem fez gol. O Vitor Hugo outro dia fez gol. Está mais dividido isso. O Ayrton Lucas é um destaque do time. Então, acho que para competir, para ganhar jogo, já não está tão dependente. Para brilhar, aí sim. Mas consegue competir mesmo com esses caras estando abaixo do que eles podem. E outra, né, Vamp? Sendo intenso, o Flamengo ontem foi um jogo de igual para igual. O Grêmio merecia ter feito gols também. Mas o Flamengo foi intenso. Um exemplo é que fez o gol no último minuto com Gerson pela linha de fundo, Bruno Henrique voltando. O Bruno Henrique participou de algumas jogadas do Flamengo. Ó, se esse cara... Onde é que o Brasil precisa mais de jogador na seleção brasileira? Lateral direito e zagueiro, né? É. Não, não. O Ayrton Lucas é titular, tá? Não, não, não. Fácil. Já tem. Não, eu estou falando... São posições carentes, certo? Se ele parar... Se ele não ficar mexendo no short, ele vai ser convocado para a seleção. Mas o que tem ele mexer o short, irmão? Você não sabe... Mexer no Ronaldo, o senhor na minha espécie... Não, não, não. Deixa eu concluir. O Ayrton Lucas já está. Ah, tá. Está brilhando. Não, mas eu estou falando do Fabrício Bruno. Que você tem essa implicância com ele levantar o short. Eu sei, eu até percebi depois que você fala. Mas joga... Você viu o que eu falei? Joga pra caralho, vai pra seleção, pô. Ele levanta o short. Fica olhando pro short e deixa o Ralo passar. Deixa o Ben Bapé passar. Ele joga demais, rapaz. Zagueiro rápido, bom. Alto. Bom, bom. Bom passe. Tudo é jogador pra seleção brasileira, pô. É isso que eu estou falando. Não fica mexendo no short, meu irmão. Ó, o Fabrício Bruno... Ele fica com aquela porra daquele short lá suspendendo. Joga demais, pô. Hoje o Nino foi cortado, quem sabe. O Nino foi cortado. Pô, leva logo, Ramon. Me escuta, caralho. Não, o Fabrício Bruno merece seleção, Nilson. Agora, o Ayrton Lucas merece ser titulado. Não, o Ayrton Lucas já tá lá, já tô falando. Não, eu sei. Mas se botar no banco, é porque não tem culhão pra botar, é porque quer botar alguém da Europa. Tem que botar o Ayrton Lucas pra ser titular da seleção. O Fabrício Bruno é a seleção brasileira, pô. Não, mas o Ayrton Lucas também tá jogando, Vamp. Ele tá jogando bem. O Ayrton Lucas era o único que tava jogando bem quando o time tava madraga. Isso. O Flamengo tava madraga. Não tava jogando nada. O Vitor Pereira tava jogando bem. É isso. E o Ayrton Lucas tava jogando. É bom defensivamente e ofensivamente. Até engasguei. Tem que ser titulado a seleção brasileira. É, é um jogador que tem que ter uma oportunidade, sim. É novo ainda. Vai crescer mais. Vai crescer muito, né? Vai pegando todos os atalhos. Vai vestir a camisa da seleção. Acho que não vai pesar nada. Mas eu tô falando algum absurdo do Fabrício Bruno. Não, não. Belo zagueiro. Belo zagueiro. Joga do Flamengo. Vai conhecendo os atalhos. Vai evoluir cada vez mais. Vai vestir a camisa da seleção com naturalidade. Sabe por quê? Porque ele veste a camisa. Do Flamengo. Que não é fácil. Ah, põe o que eu tô falando. A dificuldade que você tem pra vestir. O Murilo do Palmeiras também. Murilo também do Palmeiras. Também. Contando a regularidade. Também. E o zagueiro. Esse Beraldo pro futuro. Também. Esse Beraldo pro futuro vai ser zagueiro de seleção brasileira. Pode ser, eu tenho certeza. Vai outro, voltei. É espetacular esse Beraldo também. Então nós estamos aí formando uma safra de bons zagueiros. Porque os nossos estão ficando velhos. Thiago Silva, o Marquinhos, né? Esses caras já estão ficando meio passados. Pra mim a dupla titular ainda é Marquinhos e Militão. Vai precisar de reserva pra eles. É, Militão vai jogar também. Mas vai, vai precisar. Mas são caras bons. Caras que tem perspectiva. Eu tava olhando o Fabrício Bruno jogar e olhando... Tudo bem. Ele joga lá na Europa, na Roma ou... E banha-se. Não deve nada. Não deve nada. Não deve nada. Eu também acho. Eu acho que... Zagueiro rápido, de bom passe. Boa estatura, cabeceia bem. Não, e é um time, né, Piperno? Que se emplacar, vai dar trabalho. Eu costumo falar isso. Mesmo que o Flamengo não ganhe títulos esse ano, eu acho que tem que ficar o Sampaoli. O Flamengo precisa construir algo. Isso é hoje. Falta 28 rodadas. Tomou três cacetes e vai dizer... Tá vendo? É não sei o quê. É com isso. Papo de hoje. Grava que é papo de hoje. Manter a regularidade. Se for eliminado... Era assim com o Paulo Souza também. Se for eliminado nas oitavas da Libertadores. Você vai falar assim. Ah, não. Com isso. Fica, Sampaoli. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa. De verdade, se for eliminado nas oitavas da Libertadores, como você tá dizendo, eu vou ficar muito puto. Pelo Del Valle, de novo. Eu vou achar um absurdo. Não, o Del Valle, ele apostou mil comigo. Então. Mil. Mil. Se o Del Valle eliminar o Flamengo... Se eu vou ser empiedoso... O sorteio. Epa, vai cair direto na conta da Cruz Verde. Tira lá as bolhas. Não vai, não. Porque quando era alto no ano passado, eu doava tudo. Aí foi alto, ele não doou nada. Quem tava na hora... Quem tava na hora... Você tava na hora. Quem tava no programa. A Cruz Verde. Nada de passar na mão. Vai doar ou não vai doar? Não, eu não vou não, porque ele é safado. Ano passado, eu ganhei 4 mil e oitocentos. Ano passado, eu ganhei 4 mil e oitocentos. Tudo era doado. Caramba. Esse ano, ele me ganhou oitocentos. Ele não doou nada. Doei pra Cruz Verde. Quais dos 15? Tá Atlético Mineiro, que provavelmente vai classificar. O Inter pode estar. Palmeiras. Eu acho que o Inter tá bem ameaçado. O Inter tem que ter um cuidado ali. Palmeiras, Flamengo, Boca, River, Fluminense. E o Del Valle contando isso tudo. Ele quer que vá parar na mão deles. Agora, se o... A mão da Cruz Verde. Então, além da questão Cruz Verde, se o sorteio de oitavas der Flamengo e Del Valle. Aí o Del Valle elimina o Flamengo. O senhor vai chegar com esse discurso aqui na quinta-feira? Ah, mas eu defendo o São Paulo. Sabe por quê? Porque não tem opção. Porque não tem opção. Hoje o Flamengo tem o melhor treinador possível pra estar no cargo. Jorge Jesus já partiu meu coração. Foi partiu da Arábia. Ainda não defendeu, não. Ainda não foi, não. Ah, não? Ele deu uma coletiva aí. Ah, não. Tá certo, tá certo. Bom, então tira o Jorge Jesus. Tá esperando o Brasil. Ele é bem noveno, viu? Ele tá esperando o Brasil. Tá louco como o senhor Edinaldo lheu pra ele. Ele mandou um recado. Eu não acertei nada com ninguém ainda, não. Ele falou outro. Foi campeão outro. Se despediu. Se despediu do Fenerbahçe. Ou pra onde meu coração mandaram. Ele falou, estou esperando pra ver se eu realizo um sonho. É, é. Ah, então. Não é um sonho das milha e uma noite. Mas eu acho, eu acho que tem que dar tempo pro Sampaoli. Porque senão o Flamengo nunca vai ser o timaço que ele pode ser. E a oportunidade de Sampaoli ganhar o título. Um ano, dois anos. Talvez, na carreira do Sampaoli, mesmo ele dirigindo o Messi e uma Copa do Mundo, que é muito mais difícil. Talvez dentro da carreira do Sampaoli foi a única equipe que ele chegou mais próxima de ser franco favorito a ganhar o título. Ele foi campeão com a seleção chilena. Quem ia dizer que o Chile ia ser campeão da Copa Médica? Lógico, lógico. Sevilha, Olimpíada de Marsella com o Paris Saint-Germain. Eu acho que da Santos, Atlético Milano, acho que da carreira dele, desde quando ele trabalha, é o melhor time que ele vai ter que ser cobrado pra ganhar o título. Porque os demais ele não tinha possibilidade. Agora, e é o Sampaoli diferente, primeiro. O Flamengo é foda. Até falando português. O Flamengo botou até ele pra falar português. O Flamengo é foda mesmo. Ah, tá sumindo? Hã? Repete, olha pra câmera de novo e fala, o Flamengo é foda mesmo. O Flamengo é foda mesmo. Foi pra falar português que ele vai dar explicação como foi eliminado a Libertadores e não ganhou o Brasileiro. na Copa do Brasil em português. Ixi, mano. E, ó, falando no português de São Paulo, a gente vai mostrar aí o que ele falou. Que ele vai dar dois dias de folga, mas que ele vai treinar. Vai aproveitar a data FIFA pra treinar o time do Flamengo, pensando aí nas três competições. Cudê. Cudê tem que ver se ele vai ficar ou não, né? Não, não vai. Cudê foi... Já era. Amigão, já era, mas vai ter que pagar 16 milhões. Já era. Não, milongueira a menos. Gente, vocês estão brincando. O Galo tá falando o que o Cudê disse no vestiário. Ó, não vou ficar mais azar. O Cudê vai falar, tá bom, tem documento assinado, eu quero a minha multa. Porque você leu outro, o empresário do Cudê falou, não. O Galo já tá pensando até no Tite. Tá bom, ele pode pensar no que ele quiser, ele vai ter que pagar multa. Ah, é, ah, pagar multa, se tiver que pagar, paga, ué. É, 16 milhões, tá? Então, paga. Não é problema, isso não é problema. Não, mas o empresário dele, você leu outro do canelado, o empresário dele falou que não. Ele falou que não tem nada disso. É 6,10 de um milhão, isso é rápido. Tem nada disso. Paguem em 32 e 500 mil por mês. Não vai ser fácil como o Atlético Mineiro tá pensando. Ó, vamos ver a declaração do Sampaoli sobre esse período que ele vai ter pra treinar o time do Flamengo na data FIFA. O que mais vai atrapalhar o Flamengo é o estado do campo, porque o Flamengo vai proponer jogar. Então, ojalá que o Maracanã seja nosso lugar, que o tempo agora possa fazer que o time joga cá. Eu falei com a diretoria, falei com todo o mundo. Como falo com você, para mim, somente a liga brasileira do futebol, a única coisa que não me chorou de que eu me fui daqui, são os gramados. Então, há muitos bons jogadores, os melhores jogadores do mundo jogam aqui. Então, estados llenos sempre, ou seja, é ilógico não contar com gramados a altura do futebol brasileiro. Eu falo sempre que tenho muito respeito por o futebol brasileiro, e o maior respeito é o gramado, para que haja espectáculo que eu sempre lembro do futebol brasileiro. E o futebol brasileiro? Ah, não sei, não sei. Eu acredito que pode ser uma solução. Em Marsella nós jogamos com um gramado misto, e, bom, é questão de falar. Obviamente que o gramado como hoje, ou como o partido do Racing, prejudica muito o time. Olha aí, ó. Ele que reclamando muito do gramado, não é o primeiro. Vários treinadores e jogadores estão reclamando dos estados dos gramados aí, no futebol brasileiro, e falando que vai ter tempo para treinar, vai ser o primeiro tempo, na verdade, do Sampaoli para treinar. O Sampaoli, Luxemburgo, os treinadores que chegaram depois para assumir, né? Outros tiveram bastante tempo, o Corinthians teve tempo para caramba, e os treinadores não ficaram. O Sampaoli veio em uma sequência que vinha de jogos muito decisivos, né? Como o Luxemburgo também. Isso aí que todo mundo falou que deu folga dois dias, está todo mundo... Os clubes que jogaram no sábado deram folga, jogaram ontem deram folga, e vai retomar aí na terça-feira, para ter essa mini pré-temporada, né? O Dorival também precisa disso, o Dorival falou, também chegou numa sequência, essa parada, para quem sabe, não é muita coisa, mas já dá para treinar e fazer alguma coisa. Agora tem treinador que você pode dar um mês, dois meses, ele não vai fazer nada. E se tiver um grupo ruim também não vai adiantar nada. Complica, complica. Tem cara que reza para não ter treino. É, mas você falou do milongueiro, o milongueiro está começando a implorar. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Calma, calma. Agora esse negócio dos campos... Tem sempre a expectativa, né? O tipo... O que me surpreende, até o Abel, quando vai em Itaqueda, ele fala sempre do gramado, né? Por que o Maracanã sempre tem essa dificuldade? Bota o gramado que tem lá na lenda do Corinthians. O estádio do Corinthians é muito elogiado, o gramado. O Palmeiras é ótimo também. O Palmeiras é sintético. O Palmeiras é sintético. Mas é ótimo. Não, não, eu estou falando assim. O jogador não gosta. Mas o Corinthians é... Não, é isso que eu estou falando. Por quê? Por que será que no Maracanã nunca fica boa? O Corinthians é bom, o Morumbi é bom... O que? Vila Belmiro. Isso, pô. O Maracanã é mais usado. É mais usado. O Maracanã tem dois clubes usando, às vezes o Vasco. E às vezes o Vasco briga para jogar lá. Vila Belmiro. É muito mais usado. Essa é a explicação. O Maracanã tem Flamengo e Fluminense. E o Vasco, agora que está jogando o brasileiro da Série A, está usando muitas vezes o Maracanã. Aí não tem como. Se não for o grama sintética, não tem como. Mas o Grêmio só usa o Grêmio. Só. E é horrível. A arena do Grêmio é só o Grêmio. É ruim o campo do Grêmio. É ruim o campo do Grêmio? Está ruim. O Newton está com o gramado excelente. Onde joga o Botafogo? O Botafogo está bom. É sintético. Agora sim, a gente está falando aqui, o Botafogo deu um chocolate no Fortaleza. Assistiu o jogo todo também. Caramba. Estava no meu nível. Jogou bem. Jogou se jogava. E o Soares continua aguardando, né? Tendo gol. Continua fazendo gol. Não pode bater pena. Te esquece, viu, irmão? Ó, o Renato Gaúcho também falou sobre a situação do jogo. Mas antes da gente falar que o Renato Gaúcho saiu orgulhoso. E pra mim saiu com razão. Porque o Grêmio jogou pra caramba. É porque a bola do Grêmio não entrou. Não entrava de jeito nenhum a bola do Grêmio. A Lívia Bébia ficou desesperada com essa situação. Perdeu 100? Agora. Perdeu 100. Não, não, não. O Lívia Bébia perdeu 100. E Cabrito. Cabrito é uma figura super conhecida lá no Grêmio. É o cara que sempre está ligado na diretoria. Resolveu apostar comigo também. Ah, tá muito... Tá achando que o Flamengo vai ganhar? Aposto, apostei. Eu adoro os valentes que não pensam antes. Se é otário, tem que pagar. Ah, eu te mostro esse lugar. Quando o Flamengo perdeu do Al... O Flamengo de América Mineiro. Al Rielau, não foi, Bruno? Perdeu? Ele chegou aqui, eu só sorri. Aí os caras falam, Pedro, não vai tirar ele não. Por que tirar o sorriso? Só fica aqui, olha. Não sei nem. O Paulo Souza. O Vitor Pereira. E aí, vai trabalhar não o Vitor Pereira, gente? É, vai sim. O Vitor Pereira não vai trabalhar tão cedo. Tão cedo. Tem bastante dinheiro no Brasil, né? Tem que aproveitar a gastar. Agora, eu tô botando otário no lugar que eles merecem estar. Lívia Weber, inclusive, ganhou de presente do Dia dos Namorados três gols no Maracanã. Ganhou, ganhou um baita de um presente.